e aí galera beleza tudo bem com vocês comigo está ótimo graças a deus espero que esteja mesmo com vocês hoje vou fazer um vídeo diferente vou fazer um boxe um boxe não tem nada a ver com bicicleta em termos mas eu acho que tem a ver com bicicleta assim porque vai ser um boxe de uma caixinha de som bluetooth da multilaser olha lá que bacana um carequinho então é porque eu estou fazendo esse um boxe porque essa caixinha dá para levar no rolê de bike é até fazer uma trilha dá para levar ela quando está mais devagar dá para ouvir porque ela é via bluetooth só parear com o celular show de bola aí vou abrir aqui junto com vocês ela é da multilaser via bluetooth funciona no celular ou tablet caramba fica parado sendo reflexo ali olha lá vamos abrir ela deixar de longas tá ver como que abre e aqui aqui e aí sai 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 outra roupa a roupa a roupa a roupa saindo ó eu vejo que ela é é show de bola o cara vem cá e cá está aparecendo pegando meu braço aqui Vamos ver o que tem na caixa Parece que o povo gritando não é Na minha casa não, viu? É a vizinha A vizinha é meio doida Gritando com a filha dela, não sei pra que é isso Então vai deixar a caixa aqui, ó Lunginho ali Aqui a caixinha Então, isso aí Tem um cabo de áudio Esse cabo aqui Eu não sei pra que serve Elas duas pontas iguais, ó Ó, tá vendo? Elas duas pontas iguais Que griteiro, hein? Meu Deus Ó Deixa eu ver esse aqui Fica pra cá Não sei se tá aparecendo meu braço ali Aqui o manual de instruções Aqui Opa, a cabeça Então Eu não sei como vai ficar esse unboxing Primeira vez que eu estou fazendo isso Mas eu acho que vai ficar bom Esse aqui é o cabo USB Pra carregar ela Aqui, ó Carregar ela É... Deixa eu ver Esse cabo de áudio aqui Eu acho que é pra passar É... É... É pra passar pra outra caixa Pega daqui Passa pra cá E vai em outra caixa É... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ligar a caixinha então Onde que liga ela Deixa eu ver Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui é o símbolo do Bluetooth É... Line in Esse aqui Vira aí que seja pra colocar em outra caixa É... Liga, desliga Atrás dela, ó Aqui atrás Aqui é a frente Ó o símbolo O nome e o símbolo ali Os botões aqui, ó É... Pra fazer ligação Eu acho que pareiando com o celular Ainda consegue atender por aqui É pra passar a música Estiver tocando Você dá um toque E passa a música Se você segurar Aumenta o volume E aqui é o inverso Aumenta e diminui É... Não, aqui diminui E aqui aumenta E aqui pra ativar o Bluetooth Pra parear o aparelho Qualquer aparelho que tenha Bluetooth Aqui é a frente dela Aqui é o fundo E aqui atrás de novo Ó Ó o interessante dessa caixinha Ela abre aqui, ó Tem uma bateria de celular Muito show Abre aqui, ó Cadê? Ó que bacana Se caso estragar Dá pra comprar outra Caso viciar a bateria Aí comprar outra Muito bacana Gostei disso É... Vamos colocar aqui Aí tampar Vamos ver como que é Aqui Isso Tampa Vamos ligar a bichinha Vamos ver Ó... Vocês já viram uma caixa de som Que conversa com vocês? Aí sim Vamos pareá Lá o Bluetooth Lá o Bluetooth tá piscando Vamos ver agora aqui É... Vamos ver Ó... Agora vamos aqui no aparelho No celular Então o Bluetooth dela tá piscando Aí eu vou vir aqui, ó... Aí eu vou vir aqui, ó... Configurações Um Bluetooth Ligá-lo Ligá-lo O... O Bluetooth tá piscando Lá o nome dela Lá o Multilaser Já apareceu o nome dela lá Só tá até pareada Essa bexiguinha, véi Vamos ver Conectando Oxi Um participante aqui, ó Cadê? Bluetooth conectado Ó o besouro aqui, véi Nossa É pra acabar, hein Ó Ah O que é que esse bicho quer aqui? Pelo amor Ele quer aparecer no YouTube Ô Jesus amado Saca lá, fi Fica aí Fica aí Fica aí na caixinha lá Fica aí Ah, vou prender ele aqui Fica aí preso Tinha uma escotinha preso ali Vamos voltando aqui Então tá Vocês já ouviram que pariou, né? Tá, vamos voltar Ó Umas music Vamos ver aqui Passa pra cá Uma music Aqui Deu as music Vamos ver uma massa Esse aqui é da hora Tô ouvindo, né? Aumenta o volume aqui no aparelho Aumenta o volume lá Vê Baixos Muito mais que uma equipe Ou uma família Show de bola, hein? Olha o bullying Aumenta o volume aqui no aparelho É uma propaganda do DJ, caramba, tem que deixar essa propaganda, não vou tirar nada. Vamos passar a música, tá vendo pessoal, aperta lá, credo, cada música, nossa, passa, letra, vocês viram que estão mudando aqui, né pessoal, o nome dele, olha lá, vou apertar aqui, olha lá na letra, eu vou apertar aqui, vocês olhem aqui, olha lá, mudou, né, vocês viram, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver uma música legal, deixa eu ver, deixa eu ver, essa é da hora, Vou apertar o volume, vou apertar aqui, vou apertar o volume desse trem, vamos ver. Espera aí pessoal, vamos mostrar ela certinho para vocês, vou apertar a luminária aqui, olha como ela é. Aí ó, aqui, ela é emborrachada, olha como que é, muito bacana, deixa eu ver se dei pausa aqui, vamos ver. E aí Que da hora, então pessoal, esse foi o primeiro unboxing do canal, não tem nada a ver com bicicleta, como eu disse, mas é para usar em um bike vlog, fazer um rolê de bike, pode levar isso aqui, Um rolê com meus amigos, pode levar essa caixinha, termos de custo-benefício, perfeita. Aqui a gente vai ver o valor dela, onde eu comprei, deixa nos comentários, e eu faço outros vídeos falando dela, e para onde eu comprei o valor tudo certinho, beleza pessoal? Não esqueça do like, se não for inscrito, se inscreva no canal, por favor, isso me ajuda muito, beleza? Então tá galera, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo, não esqueça, faça perguntas lá, tem o Neno Responde, e lá vou fazer o próximo Neno Responde, o Neno Responde 7, beleza pessoal? É isso aí, obrigado por assistir o vídeo, fico muito grato, e fico com Deus pessoal, até o próximo vídeo, tchau!